Tem momentos que, para o fellow, são mais complexos. Por exemplo, você está começando a sua vida retiniana e sentar para ver, por exemplo, um simpósio de genética é um pouco complexo. No mesmo momento de simpósio de genética, não estou querendo esvaziar o de genética, não, veja bem. Até porque eu acho que tem que ter um nível um pouquinho maior para entender. No mesmo momento da sala acessória, na sala braves, você vai ter uma discussão de caso cirúrgico, que eu acho que todo fellow quer operar e quer ver caso novo. Então, vão ter momentos onde você vai ter aulas, principalmente as aulas dos simpósios internacionais. Quando eu falo internacional, não é só aula de estrangeiro. Tem aulas também nacionais junto, entre meadas. Tem assuntos novos que você tem que prestar atenção. Por exemplo, se um colega fala sobre o implante supracoroidiano, é legal você ver um pouco, para entender o que é isso, mesmo sendo fellow. Mas, se você acha que aquilo é muito complexo para você, você sai de uma sala e entra na outra e vai ver uma discussão de caso rolando ao mesmo tempo. A gente mesmo mais velho tem horas, tem assuntos que a gente já ouviu, que vão estar na sala grande, e que eu vou me divertir na sala de caso. Porque eu vou sempre que vai ter alguma coisa nova para eu ver. Então, eu acho que o fluxo do fellow, assim, eu, Padaró, colegas aqui do OBS, a gente vai querer, às vezes, estar na sala grande, mas vai ter muito assunto que a gente já viu, já leu, e que a gente vai estar na sala de discussão de casos, na sala menor.